E aí, massa atleticana, tudo bom com vocês? Hoje foi difícil até para ver o jogo, Wi-Fi travando, o celular não ajudando, mas deu para fazer algumas observações. É claro que para a tabela esse 1 ponto não ajuda muito no nosso objetivo, mas o Havaí é o melhor time do retorno do campeonato brasileiro, então jogar fora contra eles realmente não seria fácil. Do jogo, o que eu tenho a dizer é que o time mostrou mais uma vez falhas defensivas graves, o Micali de um jogo para outro não está conseguindo melhorar o time e na frente desperdiça chances atrás de chances. Cazares e Luan hoje muito abaixo tecnicamente, errando tudo que tentaram, ainda teve a lesão do Valdívia, que ele colocou o Cleiton no lugar. Micali, o Cleiton é uma opção para o Fred, é a opção mais à frente. Na esquerda já foi provado, até na última passagem dele no Atlético, que ele não rende. Ali na hora era para entrar o Robinho ou o Otero. O Otero entrou bem mais uma vez, ajudou, fez o gol, né? Enfim, o Atlético não mostrou muito futebol, mas conseguiu um ponto que é importante. Falar do Micali é chover no molhado, não é técnico para o Atlético e pronto, mas até o fim do ano é o que tem, então é continuar trabalhando para ver se a gente melhora. E é claro que eu quero o G6 para mais um ano ir a Libertadores. Mas ficar fora da Libertadores um ano também não é coisa de outro mundo. Vi de o Corinthians que conseguiu focar no brasileiro e tem hoje uma superioridade em pontos muito acima dos outros times. Então é isso. Hoje não deu para ver direito o jogo, então não dá para fazer uma análise mais aprofundada. Mas estamos juntos com o Galo sempre. Até mesmo na Bahia, na praia, a gente tem que parar para ver o Galo. É isso aí, Massa Atleticana. Curtam o vídeo, compartilhem. Se você não for inscrito, se inscreva. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau.